Um agente penitenciário de Flórida Paulista foi preso por corrupção passiva. Ele é acusado de facilitar a entrada de aparelhos celulares dentro da penitenciária da cidade. Repórter Rubens Nakato, ao vivo de Prudente, tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Como é que tá essa investigação? Como é que foi essa investigação? Olá, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil de Flórida Paulista durou aí um ano e resultou na ordem de prisão do funcionário público e também de outras cinco pessoas. Sendo três detentos, dois deles estão em liberdade, mas duas mulheres amásias aí dos presos. O agente penitenciário de 41 anos, que trabalhava na penitenciária de Flórida, foi preso pelo crime de corrupção passiva. Acusado aí, como você já disse, de facilitar a entrada de celulares na unidade prisional a troco de dinheiro. Segundo o delegado Hilton Rens, as investigações tiveram início a partir do momento que um bilhete com o número da conta bancária, valores e também as iniciais do nome desse funcionário público foi encontrado nos pertences de um detento. Esse detento confirmou que ele e outros dois presos e as respectivas companheiras fizeram aí um depósito no valor de R$ 2.500. A polícia solicitou a quebra do sigilo bancário, que confirmou esse depósito bancário na conta aí desse agente penitenciário. O agente foi encaminhado ao centro de detenção provisória de Caioá, enquanto que os outros mandados de prisão foram expedidos, encaminhados aos distritos policiais onde residem aí os envolvidos. Para se ter ideia, a pena para esse tipo de crime, que é a corrupção passiva, no caso do funcionário público, pode chegar a 12 anos de prisão. Casa Grande. Essa prisão diz muito sobre o que acontece no sistema prisional da região, é apenas um, mas ao que tudo indica, nessa facilidade da entrada de celulares, ao que tudo indica, outros agentes poderiam também fazer esse tipo de trabalho. Na carta, obrigado pela participação por enquanto. Daqui a pouco ele volta com mais notícias do Oeste Paulista.